Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui com mais um vídeo Mais um vídeo sobre este autor aqui, só que agora o livro Plataforma Gostei bastante também, um dos principais desse autor Então se você já clicou nesse vídeo, provavelmente você já conhece alguma coisa desse autor Ou quer conhecer também, enfim, então não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever Para ajudar aqui o canal E se você gostar desse livro ou dos outros que eu vou mostrar Sempre tem os links na descrição e quando você compra o livro ou outros produtos pelos links Você ajuda o canal Muito bem, então eu vou fazer uns comentários sobre essa obra aqui, um pouco da história O que eu acho que ela representa, vou mostrar alguns outros livros que ele tem Eu já trouxe bastante material desse autor aqui para o canal, que eu gosto bastante Então, o personagem, ele está próximo aos outros que eu visualizo assim A maneira que eu entendo que é o que? É uma pessoa E ela está passando por aqueles momentos na vida que tem alguma mudança muito grande Ele fala muito sobre a condição humana Então, por exemplo, nós temos aqui, que nem eu comentei nos outros vídeos, o mapa do território que fala sobre a arte Nós temos o outro aqui, que também tem vídeo aqui no canal, o Submissão, que fala mais sobre a política e a parte da cultura Que fala sobre a política, porque tem mudanças culturais na Europa, então é bem interessante Fiz um vídeo bem completo sobre esses também E dos outros que eu tenho, esse aqui é o mais novo, que também segue a mesma fórmula também Certo? Bem interessante, o Partículas Elementares e o Extensão do Domínio da Luta Então, todos esses livros, eles trabalham muito nessa ideia Então, como eu falei do ser humano, ele tem a vida dele, trabalho, relacionamento, família Os outros aspectos que a gente trabalha, então, é bem interessante Porque nós temos a nossa sociedade, ele vai traçando, então, a parte de política, de economia Mas fica muito fluido, eu particularmente gostei muito, por isso que eu estou gravando Porque eu já tinha todos os livros, e quando eu fiz os outros vídeos, o pessoal comentou Falou, ah, né, tive alguns comentários Faz os outros livros também, e aí agora eu estou trazendo Neste caso aqui, talvez seja o final dele, já é surpreendente Então, só pelo final já tem uma reviravolta, que realmente me marcou muito Então, sobre a história, as premissas que ele inicia cada história É muito próxima, e é uma coisa assim, eu diria, na minha interpretação, bem banal Que é simplesmente uma pessoa, e ela se encontra e fala Nossa, eu cheguei até essa idade, não resolvi meus problemas com os meus parentes Ou no trabalho, estou triste, ou estou feliz, ou estou encerrando um ciclo O que eu vou fazer nos próximos dez anos? Então, ele passa bastante dessa reflexão Mas não é muito profundo, como se fosse, talvez, um livro de autoajuda ou de filosofia Mas também não é raso, então ele fica no equilíbrio O autor tem um estilo muito próprio Quando você lê o livro, você percebe que é desse autor E a história aqui, então tem um funcionário Acho que a maioria deles é funcionário público, justamente tem esse aspecto político Eu vou até, um dos três que eu selecionei mostra essa ideia Ou a premissa da história, mas basicamente ele vai sair de férias E ele vai para um país onde tem o turismo sexual Então, ele discute muito como a relação da sociedade com essa parte Do turismo, do capitalismo, também com esse ramo E aí ele fala sobre as hipocrisias, que a gente tem gente que apoia, gente que é contra Tem país que é a favor Então tem uma discussão bem grande ali Por causa das cores dos personagens Ele vai trocar de profissão também Vai ficar cada vez indo mais sobre... É para trabalhar nessa área também Então ele pensa projetos E aí, conforme ele vai pensando os projetos Ele vai refletindo sobre a vida dele Sobre a sociedade, que é a proposta Como ele também tem uma visão niilista Diria assim, no sentido um pouco pessimista Ou, não pessimista Ele fala a vida como ela é Então tem esse problema, ninguém resolveu Ou a situação é assim Então a gente vai assumir que é assim e vai tentar mudar Ou vai, digamos, aprovar de vez e deixar Ele também mistura essa parte de política Porque ele põe a religião Como a religião interfere na política dos países Na parte do comércio E ele fala isso através do personagem Só que, na minha visão, né? Por isso que eu gostei bastante também Não fica forçado Então, você acompanha uma pessoa banal no seu cotidiano Só que você consegue perceber que tem essas interpretações Então eu acho bem interessante Os que eu gostei mais São o plataforma, o partículas elementares O submissão e o macro-território Esses dois são o submissão e o plataforma Impressões mais fáceis de encontrar O seletonino também tem bastante Alguns estão esgotados Talvez ainda tenha algumas reimpressões Mas o que tiver link eu vou colocar na descrição Então quando vai fazer esse projeto de turismo E aí você começa a sentir mal no sentido Legal, ele assumiu que tem esse turismo Nessa finalidade Então eu vou começar a vender Aí ele fica discutindo Como que eu vou vender para países que isso não é liberado Ou que socialmente não seria bem visto Mas no panfleto todo mundo vai saber que é com esse objetivo Então ele tem essa discussão Então isso é bem interessante Depois ele vai falar nessa parte de religião Ele fala muito do islamismo Muito não, mas eu digo que está presente na história Porque é uma religião que se confunde com a política Por vários motivos teóricos e históricos Também não vou me aprofundar Também não se aprofunda Seria uma outra proposta de vídeo Mas nós sabemos que tem essa relação Pela história de formação desses países E por causa que o mundo está globalizado Todo mundo faz comércio com todo mundo Você tem troca de experiência Isso acontece bastante aqui no Submissão Porque você tem imigração E os problemas na França Isso é bem interessante O ano que ele publicou Casou certinho com alguns problemas Que teve lá na França também Então isso ajudou a vender mais o livro Parece que até que ele antecipou alguns problemas E como eu comentei Como tem todos esses aspectos Se você quiser ler só pela diversão E ter uma reflexão Ok Você pode ir subindo de nível E focando na obra Com teoria de literatura E resgatando outras disciplinas Para ir complementando Esse aqui tem Esses dois eu acredito que sejam os mais fáceis De realizar na Submissão e Plataforma Então citando algumas páginas Então por exemplo Tem um diálogo entre os personagens Aqui na 115 Certo? E ele fala justamente Essa postura que está mudando A mentalidade das mulheres Ou a relação com a família Ou relação do homem na sociedade Se está com mais poder Menos poder Então tem muitos caminhos Rapidamente assim Quanto mais digamos Livros teóricos você tem Que você goste de mais Você vai ver mais camadas E mais possibilidades Para você analisar Então vamos ao trecho aqui da 115 Não acho que as coisas Possam voltar atrás O que provavelmente vai acontecer Que as mulheres vão ficar cada vez mais parecidas com os homens Por enquanto ainda estão muito interessadas em seduzir Enquanto os homens no fundo Pouco se importam com a sedução O que querem mesmo é a relação sexual Eu não vou colocar aqui a palavra por Enfim Feito do Youtube A sedução só interessa a alguns sujeitos Que não tem uma atividade profissional Excitante Em alguma outra fonte de interesse na vida A medida que as mulheres se dediquem mais A suas vidas profissionais Aos seus projetos pessoais Também vão achar mais simples Pagar para ter a relação E se interessarão pelo turismo sexual As mulheres podem se adaptar aos valores masculinos Às vezes com dificuldade Mas podem fazê-lo A história já provou Então aqui você lê e fala Nossa, na história você acha Se se sentir mal Te provoca uma reflexão Sobre a proposta Aí você começa a resgatar Eu tenho teoria Então você fala Ah, do feminismo Política, globalização A parte cultural A relação das famílias Que está mudando A relação de consumo das pessoas Então depende de cada área que você tem Você pode resgatar e analisar Eu acho bem interessante Essa proposta Então além de você se divertir Porque eu gostei bastante Se você tiver interesse nessa história Nessa temática Nesse estilo de livro Seria bacana mesmo Que você fizesse comentários Se você já leu esse autor com essa Ou leu livros parecidos Para a gente ir complementando Eu posso resgatar isso em outros vídeos Então você poderia voltar A ler o livro Só que agora buscando Outra vertente Outra lente De outra teoria Então você poderia ler Por exemplo O marketing Porque ele está tentando Vender um produto Por causa que ele está aqui Nessa empresa Você pode falar do turismo E aí você pode resgatar Enfim Vários caminhos Então com essa passagem Aqui da página 26 É aquele momento Onde o autor está pensando Com ele mesmo A gente conhece mais O personagem E aí resgatando aquela ideia Da teoria De literatura Onde a gente fica na dúvida Ou a gente busca indícios Para ter certeza Que se a fala do personagem É a fala do personagem No sentido Legal O autor Criou um personagem Com X características Então a gente sabe Que esse é o pensamento dele Porque ele tem essas características Como se fosse uma Construção Um perfil humano Ou pode ser ao mesmo tempo Ou separado Ou quando o autor está falando Desculpe Quando o personagem está falando É a opinião do autor Então isso é muito comum Acho que aqui muito presente Por isso que Acho que marcou bastante Porque a gente fala Nossa Ele fez uma literatura Com essa reflexão Eu vivia num país Marcado por um socialismo Mitigado Onde a posse de bens materiais É garantida Por uma legislação estrita E o sistema bancário Amparado por poderosas Garantias estatais A não ser que me aventurasse Para além dos limites Da legalidade Não corri o risco De malversação Nem de falência fraudulenta Em suma Não tinha mais Com o que me preocupar Então aqui nesse trecho Obviamente Tenta ter a parte Política e social Mas você vê que tem A parte do ser humano Da motivação Que eu vou fazer O próximo projeto Tem essa parte Também que eu vejo Que o pessoal Que estuda Do globalização Ou estuda As gerações Na milênio Nessa parte um pouco mais De RH Gestão de pessoas Um pouco também Enfim Pode ter outras matérias Que como que eles estão pensando O que eles estão consumindo Você vê Nossa eu posso trocar de país E dar certo lá Ou dar certo aqui Ou eu posso Eu pesquiso E falo Nossa Aquelas pessoas estão conseguindo Tal resultado no outro país Então essa ideia da globalização Com a internet Então tem todos esses caminhos Novamente Eu estou ilustrando aqui Vários caminhos de análise Porque parte do meu canal É isso também Trazer bastante teoria Mas eu reforço Então você vendo aqui A descrição Enfim Quando você clicar no link Se você achar interessante A história E tudo mais que eu estou comentando A diversão é muito boa Que realmente De um autor Que me chama muita atenção Por isso que eu estou Trazendo aqui Realmente gostei bastante Aqui é interessante Se eu não me engano É uma passagem Que ele está Lendo livros E ele comenta Sobre os livros Que ele leu Ou reflexões Que a gente faz Sobre a leitura Então aqui na parte 74 Viver sem leitura É perigoso Você tem que Se contentar com a vida O que pode Obrigar a correr Certos riscos Então aqui Tem uma parte Que é engraçada É um pouco Dessa ideia do nihilismo De você estar pessimista Com a vida Porque ele fala Legal Vou fazer isso Vou trocar de profissão Vou viajar Só que daí você fala Pode dar errado Vou gastar dinheiro Não sei Estou triste com outras coisas Então Vendo outros vídeos De booktubers Que comentaram Desse autor Muitos também gostaram Bastante Então se você Chegou até aqui Muito obrigado Espero que você tenha Gostado É um vídeo mais curto Um comentário geral Vou colocar aqui Nos cards Os links Das outras obras Outros livros Que tem relação Aqui com esse Então tem na descrição Os links As minhas redes sociais O apoia-se Tudo mais Faça comentários Aumentar o engajamento Do vídeo Também poder conversar Com vocês Faça comentários Se você gostou Ou não desse livro Você já conhece Já leu Ou leu algum outro Desse autor Alguma coisa parecida Então se você chegou Até aqui Muito obrigado Não esqueça de curtir Compartilhar E se inscrever A gente se vê No próximo vídeo Tchau